Oi, 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 minhas amigas lindas, tudo bem com vocês, minhas queridas? Eu espero que esteja. Todos nós estamos passando por momentos difíceis com essa quarentena. Mas eu estou aqui, amigas, pra estar mostrando, fazendo um tour pelo meu jardim, mostrando as minhas plantinhas pra vocês, uns minutinhos juntas, tá? E amanhã eu estarei de volta aqui novamente, mostrando, e a gente fazendo a nossa terapia juntas, tá? Vem comigo, amores, se você gostou, deixa o seu joinha pra mim, se inscreve no canal, tá? Compartilha os vídeos que você gostar, e vamos estar passando aqui os minutinhos juntas, tá bom? Eu espero que você esteja bem, amigas, porque ninguém está totalmente bem nessa fase que nós estamos passando, nesses dias tão difíceis que nós estamos passando, todas nós, tá? Beijo, vem comigo, vamos dar uma passeadinha aqui, vamos fazer uma terapia juntas. Minhas queridas, então, dá uma olhada, que maravilha, gente! Eu tenho o lírio da Paz, que é o lírio branco, ele não me deu presente com flores, só uma vez e nunca mais. Agora eu comprei esse daqui no Carrefour, né, essa semana passada, amei, quero comprar outros tons, esse estava num preço excelente, né, seis reais e pouco, eu aproveitei. Mas assim que der, eu quero comprar outro tom de flores, tá? E outras novidades lá no Carrefour, que eu amei passar por lá, estarei passando sempre por lá. Esse aqui eu comprei no Carrefour também. Esse é o brinco de princesa, tá? Olha, tá com vários botõezinhos pra abrir, é uma arvorezinha linda, show, show! Mas vamos lá, amigas, dá uma olhada essa perle maravilhosa, tá? Se eu errar no nome, vocês me desculpem mesmo, tá bom? Olha, esse chinelo que eu queria mostrar pra vocês não tem nada a ver com plantas, mas eu quero agradecer pra Denise, a Norinha, que namora com o meu filho. Eu agradeço pra você, minha querida, ela disse que me deu pra eu me passear na praia. Então, muito obrigada, eu queria mostrar pra vocês. Não é linda ou não é, amigas? Show, hein? Olha aqui, vamos continuar. Olha que linda que tá, tá? Eu coloco pouca água, não coloco muito água. Eu sempre que posso estou aguando elas, pra elas não desidratarem, que elas ficam murchinhas, tá? Olha, comprei no Carrefour, tá? Achei essa plantinha linda, comprei lá. Essa daqui, amigas, vocês já estão vendo, né? É a orelha de chureca. Olha, ela tá aumentando, tá ficando linda a orelha de chureca. Olha a novidade que eu fiz essa semana. Nessa cuba que estava cheia de espada de São Jorge, já estava rasa, eu fiz esse arranjo aqui com essas suculentas, tá? Amigas, vamos uma passadinha, porque o tempo não espera. Essa daqui é a minha orelhinha de Mickey, essa é a cabeça de Frade, essa é uma outra suculentinha, essa daqui é o Amarilis, tá? Lindo o nosso Antúrio, está lindo, tá? Essa maravilha aqui de Deus, estava florida até esses dias, agora deu uma caidia, é a Kalanchoe, tá? Kalanchoe está linda. Kalanchoe, Kalanchoe, olha essa suculenta aqui, que maravilha que ela está. Tá linda, 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 linda demais. O Francesco Baldi, amigas, às vezes sobe o nome, a gente tem que pesquisar, Francesco Baldi, tá? Aqui é o Francesco Baldi também, que eu coloquei para ela cair todinha. Isso aqui é um sedum maravilhoso, que ele vai florindo, tá? Aqui é a minha maravilhosa Fantome, olha, ela está aqui, a Fantome está em todo lugar aqui no meu quintal. Tá? A Grato Vera Fantome, tá bom? Dedinho de moça, está lindo, está crescendo. A minha boneca maravilhosa, linda, um espetáculo aqui, viu? Olha aqui, meu rabo de burro, meu sedum híbrido, tá lindo. Vamos para a parte de lá um pouquinho, amigas? Então, tá. Olha essa florzinha aqui, linda. Olha, que espetáculo, tá? Tá linda, vamos passar para cá. Olha a paraguaense, meu vasinho é simples, mas olha que show, amigas. Olha que show, que maravilha de Deus, tá? Eu quero dizer que aqui eu hago com uma mangueira, com bastante água, viu? Olha aqui, amiga, que maravilha de Deus, tá? Olha, a paraguaense, a Fantome, elas crescem, o sedum, olha. Olha, tudo eu deixo aqui no sol, com bastante água, plantias com balde, tá? Meu cenésio azul, aqui muitas plantinhas lindas. Aqui é a minha Fantome, que eu estou deixando ela no sol, Graptovera Fantome, eu estou deixando ela aqui no sol e na chuva. Vou dizer, ela está amando, amigas. Muito bom, a minha carriola maravilhosa, cheinha da planta fantasma, carregada de flores. Essa é a paraguaense, show, espetáculo, viu? Aqui está essa maravilha da Fran, da... Essa maravilha, Francesco Baldi. Linda, 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 olha. Francesco Baldi, ela é maravilhosa. Ela cresce assim, de uma maneira... Ah, amigas, aqui, a minha plantinha aqui nasceu flor, olha, meu cacto, tá? Nasceu flor, esses cactos aqui são diferenciados, olha. Olha, olha a florzinha, que espetáculo que é a florzinha, amigas, olha. Que linda, que linda. Primeira vez que nasce florzinha aqui. Ela amou esse canto de sol aqui, viu? Elas amaram aqui, olha. Tá? Dá uma passadinha rápida, porque o vídeo já ficou muito longo, viu? Três minutos. Aqui é a paraguaense, olha. Essa eixeveria maravilhosa, oraninha de gato. Essa maravilha de Deus aqui. Olha só aqui o espetáculo que está essa planta aqui, amigas. Vamos ver a identificação dela. Não, esse daqui é a identificação, é do Cedum Bronze. Vamos ver aqui. Isso, a minha chiveira Top Turf. Essa é a Top Turf, amigas. Dá uma olhada, que show que está essa Top Turf. Um espetáculo. Olha a orelhinha de Mickey Grant. Aqui é o meu bonsai, tá? Maravilhoso. Vamos ver mais umas aqui, o Cedum Bronze. Amigas, outro dia a gente continua mostrando mais, tá? Olha. Projeto Tudo Viravaso. Tá? Tudo viravaso, amigas. Aqui, deixa eu dar uma mostradinha rápida. Aqui está a minha orquídea sapatinho, que eu mudei elas de lugar. Olha. Sapatinho híbrida. É uma orquídea. Papipedilum. Um negócio assim, tá? Linda, linda, linda essa orquídea sapatinho. É rara, difícil você achar, viu? Nunca vi no Carrefour ainda. Essa orquídea sapatinho. Olha. Essa orquídea aqui eu ganhei da minha filha. Eu dei uma mudadinha no substrato. Vamos ver se ela vai, como que ela vai fazer. Se ela vai resistir. Daí eu falo como que eu fiz, né? Vamos mostrar, amigas. A última plantinha, tá? Porque tem muitas aqui. Muitas. Mas eu quero estar mostrando pra vocês isso aqui também. Olha. Esse cacto nasceu essa flor. Na ponta e na ponta ainda nasceu outra florzinha. Olha. Olha aqui. Começa assim. Depois nasceu outra florzinha. Eu estive pesquisando. Essa planta, esse cacto, dá muito no Nordeste. Nos lugares secos. Os gados vêm e comem esse bico da planta. Olha. Eles amam comer isso aqui. Quando eu peguei essa planta, lá em Massaguaçu, ela tem muito, porque ela é uma área seca, né? Calor. Eu comprei porque eu amei a flor que dá na ponta. Essa ponta vermelha dela. Ainda nasce florzinha. Acha floral na pontinha. Olha. Que linda, hein? Aqui eu tenho outra mudinha dela, olha. Eu achei que não ia me dar flor, não. Mas me presenteou, tá? Aqui a minha planta tostão. Tá linda. Tava com flor esses dias. Olha. Ela amou aqui esse canto. É isso aí, minhas queridas. Beijo no coração. Fica com Deus. Se você gostou, deixa o seu joinha pra mim. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrita. Venha me acompanhar, que eu estou aqui todos os dias mostrando o meu jardim pra você, Carrefour. Plantinhas nos Gardens, tá? Por aí afora. Não tô podendo sair muito por causa da pandemia. Então, é mais complicado pra mim, tá? Tá saindo sempre pra tá andando por aí nos Gardens, né? No Carrefour e tal. Mas a gente vai aí, tá bom? Indo como Deus permitir. Beijo no coração. Fiquem todas com Deus.